Muito mais que garantir mobilidade às pessoas, a Transurbe quer permitir a sua convivência. Mais que aproximar destinos, a Transurbe deseja ampliar horizontes da população. Mais que ligar cidades, regiões e bairros, o trabalho da Transurbe é conectar pessoas. Desde 1985, quando passou a operar sua linha, a Transurbe vem conectando a realidade das pessoas a uma série de transformações. Realizadas principalmente por uma equipe tecnicamente atualizada e altamente comprometida, com o objetivo de manter o alto padrão dos serviços oferecidos todos os dias, das 5 da manhã às 23h20. E mesmo após o término das operações, a atividade não para, dando-se início ao trabalho de manutenção, que garante ao usuário um transporte com segurança, conforto e pontualidade. A responsabilidade socioambiental é outro foco importante para a Transurbe. Ações como Estação Educar, Biblioteca Livros sobre Trilhos, Campanha do Agasalho, Espaço do Trabalhador, entre outros projetos, buscam proporcionar ao público mais qualidade de vida e oportunidades de crescimento. Assim como uma viagem em um de nossos trens, o processo de modernização da Transurbe segue em frente e em ritmo cada vez mais acelerado. A acessibilidade universal nas estações, o novo sistema de controle operacional e o sistema de bilhetagem eletrônica conectam milhares de usuários à modernidade. A Transurbe tem como objetivo ser uma referência de qualidade e atuar como agente transformador na região e na vida das pessoas. O aeromóvel é um exemplo dessas transformações impulsionadas pela Transurbe. Um projeto 100% nacional, baseado no conceito de energia limpa, que proporciona mais agilidade. Dois carros com propulsão a ar e capacidade para 150 e 300 pessoas fazem o trajeto em dois minutos. Mais integração. A linha conecta a estação Aeroporto do Metrô ao Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho. A expansão de São Leopoldo a Novo Hamburgo é outro capítulo importante na história da Transurbe. Muito mais que uma obra de infraestrutura, ela conectou a população de seis municípios gaúchos a uma realidade com mais desenvolvimento. Cinco novas estações ampliaram a linha 1 da Transurbe em 9,3 quilômetros, atendendo a demanda de mais de 30 mil usuários, promovendo a reurbanização do entorno da linha. Além de proporcionar mais economia através da integração com mais de 600 linhas de ônibus de Porto Alegre e região metropolitana. Da pessoa que chega pontualmente em seu primeiro dia de trabalho, as famílias que se reúnem no fim de semana. Da comunidade que passa a contar com mais infraestrutura, a preservação do meio ambiente. Tudo isso tem uma conexão em comum. O trabalho da Transurbe. Transurbe. Tudo na vida são conexões.